Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Bradesco. Como eu cadastro meu cartão para ganhar pontos junto ao programa Livelo? Eu tenho cartão Gold, tenho cartão Internacional, tenho Platino, eu tenho os cartões do Bradesco e não estão entrando meus pontos. Por que, Leandro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laeliano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Muito fácil você receber pontos dos cartões Bradesco, mas antes você precisa cadastrar alguns cartões junto ao programa Livelo, pois se você não cadastrar seus cartões, os pontos não vão ser computados. Alguns cartões do Bradesco já são cadastrados automaticamente, que é o caso dos cartões America Express, The Platinum Car e outros cartões do nível alta renda. Já os cartões como Gold, Cartão Internacional, precisam cadastrar junto ao programa Livelo, o America Express Green e o Gold Card também. Veja como é fácil cadastrar o seu cartão junto ao site, o hot site Livelo Bradesco Cartões. Veja! Você já sabe que sempre que usa o seu cartão de crédito Bradesco, acumula pontos que podem ser trocados por milhares de prêmios. Pois agora o programa Fidelidade Bradesco Cartões tem uma vantagem especial. Os pontos que você acumula são pontos Livelo. A Livelo é uma empresa Bradesco que surgiu para aumentar ainda mais as opções de recompensas disponíveis para você e para tornar o resgate dos seus pontos ainda mais fácil e ágil. No site livelo.com.br você encontra todas as opções de resgate em um ambiente dinâmico e funcional. E também pode ter seus pontos na palma da mão com o aplicativo Livelo para celulares iPhone e Android. Você vai encontrar mais de 500 mil opções de recompensas, entre passagens aéreas, estadias em hotéis e produtos diversos, como celulares, eletrodomésticos, vestuário, itens para casa, entre outros. Se não tiver pontos o suficiente, pode complementar o resgate pagando com seu cartão de crédito Bradesco. Se preferir, você continua tendo a opção de transferir seus pontos para diversos parceiros. E não custa lembrar, a participação no Fidelidade Bradesco Cartões e na Livelo é gratuita. Se você ainda não participa do Fidelidade Bradesco Cartões, faça agora mesmo seu cadastro gratuito. Veja como é simples. Acesse bradesco.com.br barra cartões barra fidelidade, clique na opção Cadastre-se, preencha os dados solicitados. É isso! A partir de agora, você vai acumular pontos Livelo toda vez que usar seu cartão de crédito Bradesco. Lembre-se, para usar os seus pontos, você vai precisar ativar sua conta Livelo. Para quem já participa do Fidelidade Bradesco Cartões, a ativação da conta Livelo é muito simples. Acesse livelo.com.br barra Bradesco e clique em Ativar Conta. Insira seu CPF e data de nascimento. Quando seu telefone cadastrado aparecer na tela, escolha como quer receber o código de ativação. Pode ser por ligação ou SMS. Digite o código na tela de ativação e pronto! Você já pode usar seus pontos como quiser. Caso seu telefone cadastrado esteja desatualizado, ligue para a central de atendimento informada no verso do seu cartão e solicite o código de ativação. Fidelidade Bradesco Cartões e Livelo. Sua vida com mais recompensas. Veja quantos pontos você vai ganhar, então, depois de assistir esse vídeo, como que você faz para cadastrar bem simples ao programa Livelo. Veja se seu cartão agora pontua junto ao programa. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Os cartões Visa Gold e Bradesco Exclusive Gold, você ganha um ponto a cada dólar gasto. Já o cartão Bradesco Prime Visa Gold e o cartão Bradesco Visa Platinum, pontua um ponto a cada dólar gasto. Já o cartão Bradesco Visa Platinum Prime, pontua um ponto cinco a cada dólar gasto. Já o Bradesco Visa Infinity, a cada um dólar gasto é igual a dois pontos, certo? Já o Bradesco Prime Visa Infinity, um dólar gasto é igual a dois pontos dois. Já o Bradesco Visa Eterno Private, a cada um dólar gasto é igual a quatro pontos. Para cada um dólar gasto no exterior, é quatro pontos livelo, até 31 de 12 de 2021. Já o Bradesco Visa Eterno Top Tier, a cada um dólar gasto, equivalente a dois pontos três pontos para cada um dólar gasto no exterior, equivale a três pontos livelo, tá certo? Para se cadastrar, basta clicar nesse botão cadastrar o cartão aqui, tá certo? Muito fácil, simples assim. Vamos ver agora o cartão Elo. Já o cartão Elo+, e Bradesco Exclusive Elo+, é um ponto por dólar gasto. Já o Elo Grafite, a cada um dólar gasto, é igual a 1.4. O Bradesco Prime Elo Grafite, 1.5. Já o Bradesco Elo Nankin Diners Club, 2.2 pontos a cada dólar gasto, e 3.3 no exterior. Bradesco Prime Elo Nankin Diners Club, 2.2 pontos a cada dólar gasto, e 3.3 no exterior também. O Bradesco Elo Nankin, a cada um dólar gasto, é igual a 2.2. E o Bradesco Prime Elo Nankin, a cada um dólar gasto, também 2.2, está certo? O América Express Green Card, a cada um dólar gasto, é igual a 1 ponto. O Gold Card, a cada um dólar gasto, 1 ponto. O América Express Platino Car, 1 dólar gasto, é igual a 2.2. O Bradesco Gold, América Express, 1 dólar, é 1 ponto. O Bradesco Exclusive, Gold Car, América Express, 1 dólar, é igual a 1 ponto. O Bradesco Platino, América Express, 1 dólar, é igual a 1 ponto. O Bradesco Prime, Platino, América Express, 1 dólar 1.4 o América Express Gold Credit 1 dólar 1 ponto e o América Express Platinum Credit 1 dólar gasto é igual a 1 ponto também. E já o Mastercard Gold a cada 1 dólar gasto 0.8 e o Mastercard Exclusive Gold a cada 1 dólar 0.8 o Bradesco Prime Gold 1 dólar é igual a 0.8 e o Bradesco Mastercard Platinum 1 dólar é igual a 1 ponto o Prime Mastercard Platinum 1 dólar é igual a 1.2 e o Black 1 dólar é igual a 1.8 e o Bradesco Prime Mastercard Black 1 dólar também é igual a 1.8 esses são os cartões que pontuam junto ao programa Livelo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos para os abraços então! José Roberto Alves, um grande abraço! Tiago Cabral, um grande abraço! Diego Jesus de Oliveira, um grande abraço! Adelar Vieira, um grande abraço! Eduardo Matheus, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fique com Deus! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto